Galera, vocês pediram, a gente trouxe. Agora se liga nesse Super Game Stick, é só plugar na TV e sair jogando. São mais de 10 mil jogos retrôs de 9 videogames diferentes. Agora, será que é verdade? Então vem comigo que a gente vai descobrir como instala, se funciona e mais importante, aonde compra. Agora, antes de mais nada, vocês estão sabendo que tá saindo vídeo como esse aqui toda segunda-feira? Então se você ainda não é inscrito, deixa sua inscrição, ativa o sininho pra você não perder mais vídeos. Se você já é inscrito, muito obrigado de coração. E no final do vídeo, se vocês gostarem, deixa aquele like pra ajudar a gente. Então bora pro vídeo. Então tá na mão, vamos lá galera, aquele unboxing de sempre pra começar. Vamos lá. Estilete aqui. Tá aqui o Game Stick. Que é basicamente ligar na HDMI. Dois controles, controles muito parecidos com o Playstation 3, né? Eu tenho o meu Playstation 3 aqui ainda pra comparar. Esse é o controle do Playstation 3. E esse aqui é o controle do Game Stick. São idênticos. O que mais que vem aqui? O cabinho da energia, eu imagino. Uma extensão de HDMI. Que é pra você ter um melhor acesso, né? Se você liga isso aqui, você não precisa ficar depois arrastando a TV pra alcançar ela atrás. E por fim, um receptor. Parece um receptor de mouse e é o receptor dos dois controles. Então tá aqui galera, dois controles, o Stick, um extensor de HDMI. O que você vai ligar a energia aqui, né? Dele é tipo um Google Chromecast que você liga atrás da TV e você tem que ligar um HDMI também. E o receptor aqui dos dois controles. O Stick, basta tirar aqui essa capinha. E você já vai poder ligar direto na TV. Ou você usa o extensor. E o Stick, ele vem aqui com a entrada USB, onde você vai ligar aqui o receptor. E ele vem aqui com uma entrada de USB Mini, que é onde você vai ligar o USB pra ligar na TV. Fora isso, aqui no Stick ainda tem aqui, ó. Esse slotzinho de cartão SD que já vem com cartão SD. Obviamente que são os tais 10 mil jogos, acredito, que estejam aqui. Certo? 64 GB. Então vamos para a instalação. Ligar o receptor. Ligar o cabinho USB. Tirar a capinha. Então a gente pode ligar ou ele direto aqui, dessa forma. Ele próprio na entrada. Ou a gente pode utilizar o extensor HDMI, que é esse aqui que já vem com ele. A gente liga aqui. E na ponta a gente liga o Stick dessa forma aqui. Tá? Não importa qual seja. O que importa é estar ligado no HDMI. E depois a outra ponta do cabo USB, eu ligo aqui em uma das entradinhas USB. Ou mesmo em plug de tomada, como esse aqui, por exemplo. E aí você liga direto na energia. Tá? Tanto faz também. Galera, foi coisa simples. Realmente foi só ligar no HDMI. Ligar no USB. E acabou. Você ligou a TV, ele já vai fazer um loading e já vai sair nessa tela. Não tem segredo. Detalhe importante. Controle é a pilha, tá? Isso aqui eu meio que não sabia, não. Primeiro botãozinho, então tá aqui embaixo, tá bom? Você primeiro manda pra esquerda aqui esse botãozinho, ó. E agora sim. Apertou o botãozinho Mode, ele já liga, pisca as duas luzinhas. De repente ele só fica em um. Super rápido, o que significa que ele já está funcionando. Se eu ir pra direita aqui, ó. Escolha aqui os jogos, ó. O tipo de videogame, ó. Game Boy, Game Boy Advance, Fliperama, Mega Drive, Atari, Playstation 1 e por aí vai. Então vamos fazer aqui um teste com Playstation 1. Vamos ver, por exemplo, o... Driver. Tem todo o CGI. Musiquinha. Ah. Viu que eu sou bom, né? Próximo. Então pra sair, galera, clica aqui no botão do meio, que seria o PS aqui, né? Do Playstation. E ele vai pra um menuzinho a parte aqui, ó. Clicar aqui na última opção, Kit Game. E eu voltei já nas opções aqui de game. Vamos ver outro jogo. Winning Eleven 2002. Mortal Kombat. Ah. Isso porque tá no Novice. Perdi mais um. Resident Evil, quem gosta. Dragon Ball GT Final Bolt. Ah. Ah. Vou perder de novo. O que que tem que fazer? Ah. Ah. Próximo. Nossa, isso sim é nostalgia. Ah. E dá pra jogar pelo analógico também. Ó. Sem delay nenhum. Opa. Aí eu tô perdendo. Ó o comando. Sem delay nenhum, galera. Próximo. Mudar as coisas aqui. Vamos escolher agora um Game Boy aqui. Advanced. Vamos ver o que que aparece. Naruto. Outro Naruto. Final Fantasy aqui, pra quem curte. Castlevania. Tem um Sonic aqui perdido. Tem Zelda. Street Fighter. Harry Potter. Galera, tem opção aqui, ó. Se você navegar aqui, ó. Pelo L1, R1. Você navega aqui por Collection. Store. Classe. Aí você escolhe os videogames. Lista completa. A gente pode ir por... E pode buscar também aqui, ó. Na última opção. Indo pra direita. É buscar. Vamos... Vamos pesquisar, por exemplo. Pokémon. Olha só o que apareceu aqui, ó. Pokémon Dream Light. Eternal Foam. Leaf Green. Pokémon Flaming. Rescue Team. Ocean Edition. Blue. Super. Silver. Black. Stadium. Opa. Sobe. E por aí vai. Galera, acho que eu não preciso falar mais nada. Vocês acabaram de ver que isso daqui é simplesmente incrível. Dois controles sem fios. Vários games de vários videogames diferentes. É fantástico. Agora, onde eu comprei? Eu achei numa loja na Shopee que trazia internacional. Quando tem aquele símbolo de um aviãozinho embaixo, significa que vem de fora do Brasil. E foi assim mesmo. Eu vou mostrar pra vocês aqui o dia que eu comprei, o dia que saiu de lá, a hora, quando que chegou aqui. Vocês vão ver que realmente funciona. Não tem por que ficar com o pé atrás. Eu comprei no site da Shopee e a Shopee se responsabiliza, inclusive, por você receber ou não o seu presente. Se você receber ou não o produto que você comprou, se vier um tijolo no lugar disso, você vai ser ressarcido. Você pode ficar tranquilo. Eu vou mostrar pra vocês que eu comprei e veio direto da China. Olha aqui do lado. Eu comprei no dia 10. O vendedor está preparando. China. O vendedor enviou o pedido. China. O pedido chegou ao centro logístico de Shenzhen. China. 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 No dia 20 ele já estava aqui na minha casa. Completo. Do jeitinho que eu comprei. Então, resumindo, vale demais. Apenas se vocês estão interessados, eu vou deixar um link de afiliado da Shopee aqui embaixo. Se vocês comprarem por esse link, vocês vão estar ajudando a gente a continuar trazendo vídeos como esse pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo. Se você ainda não é inscrito, deixa sua inscrição pra você não perder mais vídeos como esse. E até um próximo vídeo. Fui!